Salve, galera! Vamos fazer a questão 56 do Enem 2023, questão sobre ditadura militar. Para quem não me conhece, meu nome é Otto, sou professor de história aqui do ProEnem. Vamos lá! No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. Quatro jornalistas que estavam presos no doicoide chegaram para assistir o sepultamento. Um se afastava chorando, dizendo, eles matam, eles matam, não pergunte nada, não podemos dizer nada, eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviam-se dois curtos discursos, o primeiro da atriz Ruth Escobar, Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Aldalho Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves, O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos de 1970, atesta a seguinte característica do regime político institucional vigente. Então, pessoal, é uma questão que eu acho a mais pesada do Enem, eu achei a questão mais triste, porque fala do assassinato por agente da ditadura de um jornalista chamado Vladimir Herzog, da TV Cultura, e que visivelmente atenta e nos direciona para uma característica violenta do regime militar. Uma característica de perseguição, de tortura, de exílio, de deportação e também de execuções, como foi o caso do Herzog. Vamos lá. A incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional. Pô, gente, você vai matar um jornalista com o ideal de propaganda ou de estética popular? Não tem nada a ver. Integração nacional era uma das bandeiras da ditadura, mas o texto fala sobre a repressão. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo da propaganda cívica. Mais uma vez, que propaganda é essa que você vai fazer tentando mostrar a violência? Não, os militares acobertavam a violência mesmo que ela estivesse sempre presente. C, que é o gabarito, né? Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar focos de resistência. Então, o Herzog, que era um jornalista, um influenciador, que discordava das doutrinas militares, passa a ser visto como resistente e, por isso, passa a ser visto como um cara que tem que ser e foi executado. Adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de opositores. Não, porque isso não é um cerimonial público. Isso é um crime cometido dentro de um quartel. E a letra E, estatização dos meios de comunicação para selecionar divulgação. Galera, os meios de comunicação foram perseguidos, foram censurados, foram controlados, mas jamais foram estatizados. O próprio Herzog trabalhava para a TV Cultura, que era um jornalismo de iniciativa privada. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, marca um amiguinho. Um abraço e até a próxima.